Será que poupança vale a pena? Vamos entender juntos! A poupança é um investimento muito conhecido, mas muita gente questiona o seu rendimento. É, ela pode render menos que outros investimentos, mas olha, a poupança vale a pena e eu posso provar. Poupança é fácil de abrir, não tem burocracia, dá pra começar com pequenas quantias. Pra pessoa física, é isento de imposto de renda e de IOF. Você pode tirar o dinheiro a hora que quiser ou precisar. E pode programar depósitos automáticos. E é claro, é um investimento muito seguro. Viram? Poupança vale a pena sim! Ela é o investimento ideal pra você fazer aquela reserva de emergência ou guardar uma quantia com a possibilidade de sacar quando precisar. Isso é o que chamamos de liquidez. E assim, você começa a investir e ver o seu dinheiro render. Agora, deixa eu contar as vantagens de abrir uma poupança no Cicred. Pra começar, é uma instituição sólida com mais de 115 anos e que ainda conta com a proteção do Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito. Mas o mais importante é que no Cicred a poupança rende mesmo. Primeiro, porque rende pra sua região. Os recursos aplicados no Cicred ajudam a desenvolver a economia local. E a melhor parte também pode render mais pra você na divisão dos resultados financeiros da cooperativa entre os seus associados. E aí, tá entendido? Se você já é associado, comece a poupar agora mesmo. Se não, tá esperando o quê? Poupe no Cicred!